Estou de volta e chegou aquele momento da gente saber tudo o que vai rolar no Esporte e Cultura de hoje com ele. Matheus Miranda, que já está por aqui. Boa tarde para ti, Matheus. Conta para a gente como é que está a situação. Remo Paysandu ontem não foi muito boa para o papão, não, né? Não foi. Boa tarde, Jael. Até a todos. Estamos acompanhando pela TV, portal aplicativo da Cultura. O Paysandu perdeu outra partida na Série B do Campeonato Brasileiro. Dessa vez foi derrotado por 1 a 0 pelo Havaí. E sexta partida, 100 vitórias do Paysandu na competição, que perdeu mais uma posição e continua próximo da zona de rebaixamento. Além disso, a gente vai falar sobre o Remo, que já está em Porto Alegre para jogar contra o São José neste sábado, às 5 horas da tarde, pela última rodada da primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Falta só mais um dia, torcedor azulino. Hoje ainda é dia de dormir um pouquinho mal por causa desse jogo. E também sobre a Copa do Mundo de Futebol Feminina em 2027 e Belém sendo uma das cidades mencionadas aí durante a competição. Essas e outras notícias você acompanha daqui a pouquinho no Esporte Cultura, que começa coladinho com o jornal. Eu vou para ti, Jaelta. Obrigada, Matheus. A gente acompanha tudo com você daqui a pouquinho no Esporte Cultura.